Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Newborn Brasil. Hoje a gente vai fazer a sessão de três meses do João e eu já preparei aqui o cenário, tá? Coisa mais linda. Já deixei ali as roupinhas separadas para a gente ver qual vai ficar melhor para esse mês. Ele está bem gordinho. Ela mandou umas fotinhas e a gente já está muito impressionado com a mudança. Separei aqui o próprio vizinho e eu já vou utilizar uma proposta mais de tons vezes. Com essas folhagens, coloquei bastante detalhezinhos para ficar um cenário mais realista. Eu não gosto de colocar aquelas folhas muito artificiais. Eu sempre escolho essas mais realistas. E agora é esperar ele chegar para a gente começar as fotinhas e vocês vão acompanhar tudo. aqui. Eu estou usando já as roupas de dez meses que meu tio tem aqui. Daqui a um aninho vai ter só foto pelado agora, porque ele não vai ter mais roupa. Olha, para não dizer que é mentira minha. Esse bebê tem dez meses. É a mesma roupinha. Olha o tamanho que eu estou, minha gente. Meu Deus, eu cresceu. É por isso que é importante a gente estar registrando todo mês para você ver realmente cada detalhezinho. E já estou mais esperto em ter a gente arriba do meu tio. E agora eu quero pegar a câmera. Eu entendo. Uma novidade que a gente trouxe para o tio desse mês foi sincronizar a câmera com o iPad. Porque aí sempre que eu faço um clique, já aparece automaticamente aqui. Para que os papais possam conferir como o resultado está ficando. E aí já mata aquela curiosidade de ficar espiando na tela da câmera. Já consegue ver em tempo real. Quando eu vou decidir quais as poses que a gente vai fazer durante a sessão do acompanhamento, uma coisa que a gente tem que deixar muito clara é a fase que o bebê está. Até agora a gente só fez ele deitadinho e apoiadinho, né? De um, dois meses. Agora ele está com a cabeça muito mais durinha e a gente já consegue emborcar ele. É a ponto dele segurar a cabeça. Então eu vou fazer agora ele emborcadinho no pano. Essa pose de barriguinha para baixo, emborcadinho, como não é uma pose que ele está muito habituado, ele não gostou tanto. Agora a mãe está acalmando um pouquinho. Mas deu para render bastante foto e mostrar que ele já consegue fazer a sua fase. Que inclusive a gente não insiste para respeitar o tempinho do bebê, né? Eu não vou forçar ao que ele está desconfortável. Mas ainda deu para fazer algumas fotos bem legais. Já teve até um quase sorrisinho, uma metade de um sorriso. E agora eu vou fazer utilizando o flocato, né? Ele está de barriga para cima. Para render mais algumas fotos para a gente completar no álbum. E aí sempre quando a gente muda a posição do bebê, também tem que mudar a posição da luz em relação ao bebê, né? E aí eu vou puxar mais para uma luz mais superior. Ele vai ficar deitadinho aqui e a sombrinha vai iluminar ele de cima para baixo. Perще de estar burpando e os meus apelos. Que é um是不是 magnífico. E aí eu vou danilar ele mesmo. Né? Muito bonito. Néou! veto 1 2 Uma das vantagens de você não marcar muitos bebês durante o dia é que você não precisa fazer as sessões também com muita pressa, né? Por exemplo, quando a gente foi assistindo as fotos dele emborcadinho, ele chorou um pouquinho, a mãe foi balançar e ele terminou pegando no sono. Aí a gente deixou ele dormir uns 10, 15 minutinhos, acordou super simpático e deu um monte de sorriso. Coisa que não seria possível se eu já tivesse, por exemplo, dois ou três bebês na fila esperando pra fotografar logo em seguida. Então aqui no estudo a gente sempre deixa um tempinho maior pra poder fazer a sessão sempre com calma, no tempo do bebê, respeitando as necessidades deles. Essa é a fase de sessão de três meses do João. A gente fez foto dele tanto deitadinho pro lado e pra cima, né? Que são as fases que ele já fazia. E agora emborcadinho, de barriga pra baixo, levantando a cabeça. Porque agora ele tá bem majorinho e aí já ficou registrado quando ele tava nesse mês. Lembrando que a gente vai tá fazendo todos os meses esse videozinho da sessão dele até um aninho. Então se você não quer perder os outros vídeos, se inscreve no canal. E a sessão de um e dois meses já estão postadas aqui. Então se você não viu, confere o link na playlist que tá na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.